Oi pessoal, eu sou a Bruna, profissional da Educação Física e fui convidada pela Essentio para ensinar vocês a fazer um mocha frappuccino proteico, que é uma ótima opção de pré-treino por conter cafeína. A gente vai começar diluindo o café solúvel. Eu usei uma colher de chá de café solúvel, mas vocês podem usar a quantidade que vocês gostam para uma xícara de café. Agora que a gente diluiu o café, a gente vai bater com 6 pedras de gelo, com 130 ml de leite e um scoop de imunoei chocolate que tem um gosto surreal. Agora que a gente colocou todos os ingredientes, é só bater e tá pronto. E tá pronto o nosso pré-treino. Nossa, muito bom. Se curtiu essa receita, curte, compartilha com as amigas e deixa um comentário aqui embaixo se você provou, que eu quero saber o que você achou.